Turma, lembra que eu fiz o jogo americano e mostrei pra vocês o viés dupla face? Pois bem, agora eu vou ensinar a vocês como é que faz esse viés, olha. Dupla face. Tamanho, tudo direitinho, bonitinho. Quer aprender? Quer mesmo? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Calde Velázquez se apresentando pra mais um Passo a Passo. Vamos lá, turma, ó. Como é que você faz esse viés aqui, ó, da dupla face? Nessa largura aqui, eu cortei dois tecidos, né, de três centímetros de largura cada um, tá? Vou colocar direito com direito e passar aqui uma costurinha de pé de máquina, que vai ficar assim, ó. Ó. Tá? Depois que eu fiz isso, eu abro essa costura. Tá bom? Aí você vai falar, Cláudia, não deu, eu preciso fazer uma emenda. Então, eu vou mostrar pra vocês como faz a emenda do viés. Vou costurar esse aqui, que eu vou juntar esse com esse aqui. Tá bom? Segura aí. Aí, ó, já estou com os dois, tá? Aqui, turma, vamos lá, ó. Os dois com a costura aberta. Se esse lado aqui tá pra cima, esse aqui tem que tá pro lado de cá. Ó. Você vai casar assim, ó, como se você fizesse um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque nós vamos passar uma costura aqui, ó, da quina até a quina. Porque aí, na hora que a gente virar, ó, ele vai ficar assim. Deu pra pegar? Então, ó, reto, azulzinho pra cima, esse aqui pra ponta, porque se você fizer assim, vai ficar torto. Ó. Tá vendo, ó? Como é que vai ficar se eu fizer assim? Então, esse azul tem que tá pra dentro, ó. E emparelhado aqui, formando um ângulo de 90 graus, ó. Tá? Um ângulo de 90 graus. Nós vamos passar uma costura aqui. Se você quiser, faz uma marcação assim, ó, pra você não se perder, ó. Você pode fazer essa dobra aqui. Que essas duas costuras aqui tem que se encontrar. Fez aqui, ó. Tá marcadinho? Vem com um alfinete, prende. Prendeu. E você vai passar a costura aqui onde você fez a marcação, ó. Na diagonal. Tá bom? Pronto, ó. Costura passei na diagonal. Não esquece de dar retrocesso aqui e retrocesso aqui, tá? Agora é só você virar pra cá, ó. Tá vendo? Essa costura aqui tem que casar juntinho com essa aqui. Ó. Agora, o que a gente faz? Corta esse pedaço aqui, ó. Ó. Também na diagonal. Vamos abrir. Essa costura. Passar. Ó. Turma, não esquece de compartilhar. Se inscrever no meu canal. Tocar o sininho pra ativar as notificações. E dar muito like. Vamos passar isso aqui agora. Que agora nós vamos finalizar o viés. Ó. Bem passadinho com essa costura aberta. Faz conta que isso aqui é uma tira grande, tá, gente? Que ninguém vai fazer um viés desse tamanzinho aqui. Né? Ó. Agora o que a gente vai fazer, ó. Ponta daqui com o meio aqui, ó. E vamos batendo o ferro. Ó. Ó. Tá? Você vai fazer isso na extensão dele todo de um lado. Fez nele todinho de um lado, vira. E vai fazer a mesma coisa com o outro, ó. No meio. Ó. Tá vendo? Nessas dobrinhas aqui, você sempre bate mais pra ele vincar bem. Ó. Fez isso tudo na extensão dele todo? Pra te ajudar a colocar, você pode ir lá e colocar assim, ó. Mas pra te ajudar, vem aqui e bate agora ele aqui no meio, ó. Pra vincar aqui, ó. A costura dele. Principalmente esses nozinhos que vão ficar. Ó. Você vinca bem. Pra ele te ajudar na hora de você costurar. E seu viés. Tá pronto, gente. Ó. Aí. Prontinho, prontinho, prontinho. Só você chegar aqui, ó. E colocar. Hã? Gostaram, né? Diz que não gostaram. Eu sou boa nisso, não sou? Eu explico também direitinho. Explico. É. Bem, turma. Então, é isso, ó. Viézinho dupla face feito. Só vocês chegarem aqui e correrem pro abraço. Quem não sabe colocar viés, dá uma olhadinha no meu card aí, que eu ensino tudinho que tá aí em cima. Tá bom? Eu finalizei com um pontinho de zigue-zague. Pra ficar legal. Se você tiver um pontinho de zigue-zague aí, ou qualquer outro ponto de enfeite, você pode colocar. Se não, vai corretinho mesmo, que também fica bacana. Não deixe de, ó. Tocar o sininho pra ativar tudo que eu posto. Aí você recebe a notificação que eu postei alguma coisa. Dá like, 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 like. Compartilhe. Pra outras pessoas também aprenderem. Não seja egoísta. Compartilhe. Clica aí. Compartilhar. Tá? Pra que todas as pessoas também aprendam assim como você. E não deixe, se você é novinha no meu canal, gostou de mim, gostou da minha aula, se inscreva aqui. Tá? Que você vai me ver muito. Eu já tenho um monte de vídeos aí pra você, ó. Desfrutar de tudo que eu sei. O que eu não sei, eu aprendo. O que eu sei, eu passo. Então, eu vou ficando, é por aqui. Ok? Ó. Beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui! Fui!